Durante todo o ano a Rede Cuidar mantém, através de telemedicina e através da assistência a todos esses pacientes que são atendidos durante a caravana. Essas pessoas são encaminhadas para os hospitais, para tratamentos, para cirurgias, enfim, para toda a assistência que precisa ser dada. E nesse período, a cada ano, se monta essa caravana que envolve mais de 200 pessoas, porque tem pessoas que estão saindo daqui, mas em cada local tem uma estrutura também para atender as mães e as crianças, principalmente, em todas as áreas que foram mostradas aqui. Então é um trabalho extraordinário. É um trabalho extraordinário que é, primeiramente, eu acho que ele muda a assistência porque ele vai no sentido contrário do que é a assistência. Você não procura o médico, o médico vai ao seu destino, às 13 cidades que são polo desse projeto. Então é um projeto belíssimo, desde 2019 que nós assumimos, literalmente, esse projeto. Esse projeto antes era feito por uma equipe de Pernambuco, mas desde que eu cheguei no governo, numa reunião que nós tivemos com a Secretaria de Saúde, nós decidimos que seriam com pessoas daqui, com médicos daqui, com profissionais daqui e daríamos todo o apoio através da Secretaria de Saúde. E é isso que está acontecendo hoje.